Então, Elivaldo Barbosa traz para nós as informações e as declarações do prefeito Firmino Filho, explicando a nomeação de Rodrigo Martins como diretor do Hospital de Justiça de Trezina. Há motivos políticos para isso? E as comparações com a gestão do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo Barbosa. No Parque da Cidadania, o prefeito Firmino Filho participou de piquenique literário, com alunos do ensino infantil da rede pública do município. Durante todo o ano, várias atividades são realizadas, fomentando a alfabetização. E nós temos o coroamento, já no final desse segundo semestre, aqui nesse nosso piquenique literário, para que as boas práticas, os bons exemplos possam ser demonstrados para toda a rede. O prefeito também falou da nomeação do ex-deputado Rodrigo Martins para o Hospital de Urgências de Trezina, que descarta influência política. Zero. Eu não tenho a menor dúvida que o Rodrigo tem, não apenas pelas suas qualidades pessoais, como também pelo seu histórico de vida, tem capacidade de enfrentar o desafio e entregar bons resultados. Firmino Filho voltou a contestar críticas de lideranças petistas, que comparam modelos administrativos com vantagens para o governo do estado. Eu tenho dito que a comparação entre o modelo de gestão da prefeitura e do governo do estado é uma comparação bastante rica, mas eu acho que ela pende bastante para a prefeitura. A população de Terezina, a população do estado do Piauí tem uma percepção muito clara dessas diferenças. É por isso que eu temo que o Palácio Karnak não vai apoiar o candidato PT. Acho que a situação do governo do estado é tão ruim que, eventualmente, eles vão ter que apoiar uma outra candidatura. Ele volta, o prefeito acreditando que o Partido dos Trabalhadores vai ter que fechar com outro candidato da base que não seja um candidato do PT. Exatamente. Até porque essa avaliação, feita, inclusive, lá no Ninho Tucano, em conversas informais, o secretário Kleber Montezuma, que é o nome cautado também para ser candidato pelo PSDB, até fazer a seguinte avaliação. No lado da oposição, existem três candidatos ligados ao governo do estado. Ele cita, inclusive, o MDB, com o doutor Pessoa. Cita os dois Fábios, Fábio Novo, do PT, e também Fábio Abreu, que deve, inclusive, dar um passo importante do lançamento da pré-candidatura na próxima semana, durante o evento do PL aqui em Teresina. Está aí, Erivaldo Barbosa, trazendo as informações.